Pronto? Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Baiano. Mano, mais um vídeo, mais uma novidade pra vocês. A galera ficou muito louca, sabe? Muito louca mesmo. Dia 15 do 6, de novo, vai ter mais um evento no Free Fire. Qual é esse evento? Que você vai poder jogar ranqueada sem perder ponto. Glória a Deus. Parece verídico, hein? Esse sábado agora, dia 15, mano. Então aproveita, você vai poder jogar das 1 da tarde até as 4 da tarde. Das 13 às 16. Sem perder ponto. Então você vai poder jogar, morrer ou você volta de novo pra tentar pegar o mestre. Você vai jogar, você só vai ganhar ponto. Você não vai perder ponto. Então aproveite e... Alguém bateu na porta. Então, cara, aproveitem. Joguem muito, joguem muito, 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 muito mesmo. Mano, é uma oportunidade única que você vai ter. Esse evento só acontece tipo, acho que de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Então não perca essa oportunidade de poder pegar o mestre. A gente vai jogar sem parar o dia todo. você pode... Se você já tiver diamante, você vai pegar o mestre fácil. Porque você não vai perder ponto. Você só vai ganhar. Tá ligado? Você pode zerar, mas se você jogar, matar muito, garantir 2, 3, 4 quilos ali na partida, você já vai ganhar uns pontos. Então você já vai acumulando bastante ponto aí. Se você jogar... Se você jogar repetidamente, seguidamente... Se você jogar muitas partidas seguidas, fazendo uma certa quantidade de kills, você consegue pegar muito ponto e você vai acumulando, 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 acumulando e você vai conseguir ganhar tranquilamente, subir de patente. Mais uma vez, cara, não se esqueçam, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal, deixar o like e quando você se inscrever, ativa o sininho da notificação, que é muito importante, porque você recebe todo vídeo que eu enviar aqui pro YouTube. Beleza? Então compartilha com o seu amigo também, pra ele ficar sabendo dessa novidade, dessa nova novidade. Beleza? E agora eu vou deixar. Até lá.